Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês invadindo o mundo dos inscritos Isso mesmo galera, hoje estou aqui pra continuar invadindo o mundo de vocês, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo galera, não esqueçam do like que é muito importante e também da sua inscrição E algo também pra vocês poderem participar desses vídeos, né galera? É vocês me seguirem lá no Twitter, é muito importante você me seguir lá no Twitter que é arroba bentogamer1 Tem aqui na descrição, né? Você vai lá e me segue e também ative as notificações Porque quando eu for invadir o mundo de vocês eu vou chegar e postar lá Vou invadir o mundo dos inscritos, deixem a gamertag Aí você vai, comenta lá sua gamertag que eu vou invadir seu mundo Mas agora vamos pro vídeo Então beleza pessoal, acabei de entrar aqui no mundo dos inscritos e caraca velho Galera, eu acabei de entrar aqui no mundo dos inscritos e caraca, eu peguei lá no Twitter E olha, ele já falou beta, eu vou mandar aqui ó, um iaê E velho, olha o susto que eu levei, tem uma cruz aqui ó Olha lá, ele falou, realizei meu sonho, velho Caraca, tem uma cruz, eu vou falar pra ele que estou gravando Eu tampei aqui o negócio da cruz dele, peraí, deixa eu mandar aqui Estou gravando Não, é armadilha, ele falou armadilha por leak Será que ele está fazendo armadilha pro leak? Armadilha pro leak Porque pra quem não sabe, galera, o leak que é famoso por colocar essas cruzes invertidas no mundo Então será que ele está querendo pegar o leak em uma armadilha? Olha lá, ele está perguntando se sou eu mesmo, velho É claro que sou eu, velho, eu estou até gravando E parece que no mundo do inscrito só tem essa armadilha, hein pessoal Eu não sei se ele está tentando capturar o leak ou algo do tipo Porque, sério, eu não sei, eu vou falar Você quer matar o leak? Você quer matar o leak? Vamos ver, né galera, eu não sei se ele quer fazer isso Provavelmente porque ele fez uma armadilha Então ó, agora deixa eu ver Vou pegar uma espada aqui pra não quebrar nada Pera aí, eu peguei uma inchada, né Vamos pegar uma espada pra não poder quebrar nada, velho Eu vou ver se tem mais algo aqui no mundo dele Eu acho que é o mundo novo que ele acabou de criar, pessoal Olha, parece que realmente é isso mesmo E velho, o inscrito, ele está meio troll, né Ele não está querendo me responder, não Deixa eu ver aqui a armadilha dele como é Ah, eu acho que é com bloco observador, né Que nenhum inscrito já fez a trollagem pra mim Deixa eu ver Nossa, pessoal, olha aqui Tem TNT Pera aí, eu vou quebrar essa placa de pressão rapidão Pera aí, será que ele está vendo eu? Velho Caraca Tem TNT aqui Parece que ele quer explodir o leak Olha lá Caraca, pessoal Esse aqui realmente quer matar o leak E olha lá Está lotado de TNT Se eu tivesse acionado essa trap Já era o mundo do inscrito, velho Caraca, deixa eu pegar e tampar isso aqui, né Pra ele poder continuar tentando capturar aqui o leak, né Eu acho que esse mundo é novo que ele acabou de criar Mas mesmo assim, velho O inscrito está querendo pegar o leak Agora eu vou pra mais um mundo, né Porque eu vi que Pessoal O inscrito acionou a trap, velho Olha isso Eu não acredito Ele é doidão, galera Olha isso Explodiu o mundo inteiro Vou mandar aqui no chat KKK Não acredito, velho O inscrito explodiu o mundo inteiro, velho Caraca Eu vi ele com o inscrito na mão Só que eu não imaginava que ele ia acionar as CNTs, velho Eu acho que ele acabou estragando a trap aqui pro leak, né Mas foi bem legal esse mundo Eu acho que é mundo novo Então agora eu vou pegar e entrar em mais um mundo Ok, então, pessoal Acabei de entrar aqui no mundo do segundo inscrito, né Na verdade, foi de dois inscritos de uma vez Já mandaram aqui, Beto, né Eu vou mandar aqui, ó E aí, velho Todos os inscritos, galera Eu tô pegando lá pelo Twitter Por isso é muito importante Vocês estarem me seguindo lá Perguntou se sou eu mesmo Sim, vou mandar aqui sim Vou falar até que tô gravando, beleza Deixa eu mandar aqui, ó Tô gravando E vamos dar uma explorada No mapa desses dois inscritos, velho Eu não sei que mapa é esse que eles estão planejando Mas olha Parece que aqui, ó É um mapa, sei lá, velho É cheio de caças Aê, meu sonho, carinha Falou, nossa, valeu mesmo a todo mundo aí Que tá mandando a gamertag no Twitter e tal Pra eu tá invadindo o mundo de vocês E, velho Fala a verdade, pessoal Eu não entendi muito bem esse mapa aqui, não Eu tô meio perdido, né Eu vou perguntar do que é esse mapa Porque já fica melhor Do que é esse mapa Eu sei que eu mandei sem acento Mas não tem problema Do que é esse mapa, beleza Agora eu vou mandar aqui E vamos descobrir Porque eu não faço a mínima ideia Olha, aqui em cima parece que tem uma banheira gigante Sei lá o que é isso, velho É um aquário Eu realmente não sei o que eles estão planejando construir aqui Galera, olha Porque não dá pra saber muito bem É várias construções de madeira Pera aí Ah, eu acho que eles estão construindo uma casa E olha que legal, velho Olha lá O nome do cachorro é Mina E olha que fera Tá com a coleira dele, velho Eu não sei se eu tô utilizando textura e tudo mais Pra deixar a coleira assim Porque eu nem tô lembrado Mas olha isso, pessoal A coleira dele parece que tá muito maior Deixa eu tentar domar um cachorro pra mim ver isso Ó, vamos pegar aqui um lobo Beleza E agora Pera aí Eu tirei o spawn do lobo, né Deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu ver se eles me responderam Ô, galera O pessoalzinho não tá querendo me responder não, velho Mas, ó Vamos pegar Pera aí Foge não, velho Foge não Foge não Vem cá Vem cá Boa, domei o cachorro E agora, ó Vamos pegar e pintar a coleira dele com corante Deixa eu ver Corante azul é igual da minha skin Deixa eu ver, ó Vamos pintar aqui Beleza? Pera aí Eu não tô conseguindo pintar Pera aí Tem hora que aparece? Não, velho Pera aí Tá mó estranho isso Deixa eu empurrar isso aqui E olha O meu não dá pra pintar Ah, tá brincando comigo Ah, o meu não dá pra pintar, galera Esse aqui, ó Eu posso chegar e pintar, olha Eu consigo pintar Só que esse aqui não, velho Pera aí Deixa eu voltar a cor original, né Ah, fiquei bem triste, galera Eu queria ter um cachorro Pera aí Não era essa cor, não Pessoal Eu tô meio perdido Pra falar a verdade pra vocês Era essa roxinha aqui Mas, é sério Eu queria tanto pintar A coleira do meu cachorro Mas eu vou ter que ficar assim, velho Agora, ó Vamos dar uma explorada pra essa parte Aqui vai ter mais cachorro? Caraca Aqui tem um armazém pra comidas e tal Velho Eu acho que eles estão querendo construir uma casa gigantesca, né Vamos dar uma olhada, ó Aqui tá lotado de comida e tudo mais Deixa eu dar uma olhada Eu vou explorar essa casa inteira, pessoal Olha, aqui tem uma televisão Que a gente pode chegar aqui Assistir um filme e tal Bem bacana E tem o segundo andar O interessante É que tem água Em cima de tudo isso Eu não sei porquê Mas, velho Tem água em cima disso E, ó Tem uma cama aqui e tudo mais Bem bacaninha O mundo Desses dois inscritos Eu só queria entender realmente O que eles estão planejando fazer também Com essas outras Casas aqui Esses outros quadrados Que eu realmente Não sei pra que serve Galera, ó Esses aqui eu sei que é da casa Mas tem outros Que eu não faço a mínima ideia Do que é Acabei de entrar em mais um mundo, galera E olha que bacana Eu acabei de me deparar Com um Minion Olha lá O cara já falou Beto, eu vou ser sério, galera Eu já fiquei muito feliz Só de ver Esse Minion aqui, velho Eu vou pegar os itens desse Minion, né O cara que mandou O G Gamer aqui Mandou o Minion dele minerar E eu que peguei os itens Olha lá Ele mandou Oi, galera Que fera Na moral E olha O mundo dele Eu tô no modo sobrevivência E tem carros Galera Tem carros Nossa Que fera Eu já trouxe esse addon Pro meu canal Que é o addon de jeep, pessoal Olha isso Que bacana Olha, eu pedi um salve O mundo aqui Um salve pra você De velho Na moral Muito bacana mesmo Esse mundo Tá lotado de addons Ele tá jogando Com bastante addons Aqui no mundo dele Olha, ele fez uma casinha e tal Bem show mesmo Galera Eu vou dar mais uma explorada Porque sério Só de ver o Minion Eu já fiquei muito feliz Porque Minion, sério Eu adoro Minion Minion é a melhor coisa Que existe Olha lá Deixa eu ver aqui, ó Aqui na casa dele Eu não sei o que ele tá fazendo Não sei se ele quer Sei lá Fazer que nem eu já fiz Na série Pocket Aventura, né Tipo fazer um armazém pro Minion Ah não Ele faz isso mesmo Olha lá Ele falou Tô com o addon de Minion Galera, olha lá Ele tá guardando Os Minions dele Nessa casa, velho Olha que bacana Muito legal Vou pedir pra ele me dar OP Pra eu poder ver melhor Um pouco o mundo dele, né Vou falar Me dá OP Pra gente poder ver um pouco melhor O mundo dele e tal Poder voar E velho Tem como até a gente dirigir O Jeep Se ele me dar OP Ah lá A casa dele parece que é aqui, né Não tinha renderizado Porque tá chovendo, velho Caraca Pera aí Deixa eu dar uma olhada Na casa dele Nossa, pessoal Olha lá Caraca Já tem segundo andar Aí ele me deu OP Galera Vamos mudar pro Criativo aqui Pra gente poder dar uma explorada Melhor aqui no mundo Do Jeep Beleza? Vamos colocar aqui, ó Barra Game Mod 1 Beleza? E agora Vamos pegar E subir pro segundo andar Pra ver se já tem algo aqui, ó Ó, parece que ainda tá Em construção e tudo mais Deixa eu ver Velho, aqui tá bastante escuro Deixa eu pegar uma tocha Ó Agora já deu pra ver um pouquinho melhor Aqui tem a cama dele e tal Ele tem baús Vamos dar uma olhada no baú deles? Deixa eu ver Olha, tinha até alguém tentando entrar no mundo Ah lá A Tia saiu do jogo Eu não sei quem é Mas mesmo assim Bem bacana, galera Agora vamos pegar Dar uma explorada O baú dele tem esmeralda Deixa eu ver o baú de baixo Olha, tem TNT Tem até a chave ali Pra ele dirigir E peraí Ele falou alguma coisa Vamos matar Dois Wither Peraí, velho Eu já vou matar o Wither Junto com você Eu posso te ajudar Só que o problema É que eu quero Andar de Jeep Eu vou falar Pera Vamos andar de Jeep Pera Eu quero andar de Jeep Porque, sério Eu quero andar muito de Jeep Quero Andar De Jeep Galera Deixa eu mandar pra ele Eu provavelmente escrevi errado Mas não tem problema, né Vamos pegar a chave E vamos lá Até os Jeeps Olha, tem um aqui, velho Caraca Tem o preto aqui Deixa eu pegar Entrar nesse aqui E olha, galera Eu já tô dirigindo Um Jeep No mundo aqui do inscrito, velho Olha isso Que bacana Tem como até a gente tirar Uma corrida E olha que fera, galera Tá meio bugado É por causa aqui da internet Mas olha isso Muito show mesmo A gente poder andar de Jeep E aqui tem como até utilizar meu Jeep Pra eu poder entrar no Nether Galera Já imaginou Entrar no Nether de Jeep Ia ser bem engraçado, né Mas, bom Esse aqui foi o vídeo, né, galera Eu espero que vocês tenham gostado De invadindo O mundo dos inscritos Se vocês querem mais vídeos, galera Desse tipo Não esqueçam, sério Do like Que é muito importante E também de se inscrever aqui no canal Se ainda não forem inscritos E também Mais uma coisa Que é muito importante É me seguirem Lá no Twitter Que sempre que eu for invadir O mundo de vocês Eu vou postar lá Vou falar assim Eu vou invadir o mundo de vocês Deixem sua gamertag E tudo mais Daí eu vou atinhar vocês Como amigos Daí eu posso tá Invadindo o mundo de vocês E gravar Aqui pro canal Mas é isso, galera Até Mais Tchau 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 Tchau